Vamos falar do aspecto positivo da questão da saúde. Ela avança cada vez mais. Você vai conhecer agora aqui com a gente a história de um bebê. Pois é, um bebê que ainda está na barriga da mamãe, mas ele já teve que passar, gente, por uma cirurgia, exatamente, mesmo na barriga da mãe. Essa intervenção foi necessária para corrigir um problema no coração. Veja só. Foi durante um exame de rotina, um ultrassom, com a descoberta, novos exames. Ainda mais específicos foram realizados. E o diagnóstico foi que a válvula aórtica, a principal das quatro válvulas do pequeno coração do Sérgio Samuel, não estava funcionando como deveria. Foi detectado que havia um problema cardíaco nesse bebê. Eu entrei achando que ele não ia sair com vida. O Sérgio Samuel, que ainda está lá dentro, ainda nem sabe. Mas como a situação era bem delicada, a mãe dele teve apenas dois dias para pensar e tomar uma das decisões mais difíceis da vida. Eram duas possibilidades, as duas com sérios riscos para o feto. A primeira, que foi descartada, era antecipar o parto e realizar a cirurgia já com o bebê fora da barriga. A outra, que foi sugerida pelos médicos e aceita pela Débora, era fazer o procedimento dentro do útero. Com uma agulha, nós entramos pela pele da mãe, chegamos lá no útero e entramos pela ponta do coração do nenê até chegar na válvula que tem o problema. E por essa agulha, nós passamos um instrumento que chama cateter balão, cujo balão permite nós dilatarmos o vaso que tem o estreitamento. A operação no coração de um feto não é comum. O trabalho, que durou aproximadamente uma hora, foi o primeiro realizado na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. E aconteceu no início do oitavo mês de gestação. O resultado, até agora, é positivo. E dentro de três semanas, o bebê deve estar nos braços da mãe. Então ele teve vontade de viver. E quando ele crescer, vou falar para ele que ele foi um milagre. E que nasce com bastante saúde, né? E os milagres da vida, muitas vezes, vêm através da ciência, né? Essa evolução é bastante importante. Parabéns a toda essa equipe e essa mamãe que está contente demais.